Dinário, qual a importância desse curso que está acontecendo hoje? Olha, isso é uma conquista da Defesa Civil Municipal. Nós, em abril, fomos contemplados com esse equipamento e a gente fez o mapeamento na área, mostramos a necessidade de equipamento e a Secretaria Nacional de Defesa Civil contemplou o Maceió, a nossa gestão com esses equipamentos, que vai dar um suporte muito grande no monitoramento e nas fiscalizações naquele momento difícil que estiver chovendo. Ok, então dez localidades foram selecionadas para receber, né? Qual o critério de seleção e para onde vão esses pluviômetros? Nós escolhemos os critérios, assim, os nudex que são mais atuados com a Defesa Civil e que a gente botou os pontos estratégicos, o sul, o norte, o leste, oeste de Maceió, a parte alta, a parte de baixo, a parte de cima, para que a gente possa ter um mapeamento, uma radiografia exata do que está acontecendo naquele momento de chuva. E a partir de quando eles estarão funcionando? E o que tipo de resultado se espera a partir da instalação dos pluviômetros nessas comunidades, nesses pontos estratégicos? Olha, eu mesmo vou cuidar disso, de instalar, para não deixar que nenhum requisito desse fique pendente, por causa, vai ter uma logística de furar, de instalar, de botar ele em cima, um parafuso, um eletricista, então eu mesmo vou cuidar disso com a minha equipe para instalar para que não fique faltando nenhum requisito desse, fora da normalidade. E a partir de quando eles devem estar operando? A partir de segunda-feira, eu começo a instalar em cada comunidade e vou acompanhar com a minha equipe de engenharia a instalação do equipamento. E como é que vai funcionar? Que tipo de resultado ele vai trazer? Olha, isso é como eu disse no começo da matéria aqui, isso é muito importante porque a gente tem exatamente o que está acontecendo ali, o que está chovendo, que a gente possa, domingo mesmo, eu estava sem saber se mandava a equipe para o litoral, por causa da questão da maré que estava de ressaca, tinha uma parte do Pia Inchalita, tinha lá no tabuleiro, para onde é que eu ia, para onde é que não ia. Então, eu sabendo exatamente onde está chovendo, bastante concentração de chuva, a gente possa mandar uma equipe ficar lá mais próximo da comunidade para que ela possa dar um apoio em caso de socorros.